Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de uma pipoca doce, muito gostosa. Vou acender o fogo, vou usar duas colheres de manteiga, mas pode ser margarina ou óleo. Vou deixar ela derreter para me colocar o milho. É fácil, é prático, bem rapidinho faz. Pronto, eu usei duas colheres de manteiga, agora eu vou usar uma quantidade de milho. Vocês usam de acordo com o que vocês vão consumir, eu vou colocar esse pouco. O milho vocês usam a quantidade que vocês vão consumir. Pronto, coloquei na manteiga. Agora eu vou botar uma pitadinha de sal, gente, mas ela é doce. Coloquei uma pitadinha de sal também. Mas se vocês não quiserem, vocês não colocam. A manteiga já tem sal. Vou mexer aqui para só virar de cima, para aquecer o milho melhor. Vou dar uma paradinha. Vou esperar, vou dar o primeiro pitouco, ele vai subir e de cima descer. Ele fica aqui todo curu, para quando ele começar a estourar, ele estoura tudo. É uma pipoca muito gostosa, vou para fazer um lanche. Muito bom. Ó, começou a estourar, ó. Agora eu vou pôr, vou tampar. E agora vamos esperar ele estourar todas. É bem rapidinho agora. Pronto, ó, pula, lindo. Pula, pula, pipoca. Vocês que não estão inscritos, se inscrevam. Ative o sininho para estar recebendo todos os vídeos que eu postar, certo? Ó. Não precisa ficar sacudindo, porque ele mesmo estoura. Por isso que é bom deixar de ficar mexendo no início ali. E dar uma mexida para ficar todas bem aquecidas. Para quando começar a estourar, estourar todas. Pronto, tá vendo, não está mais estourando. Agora eu vou desligar e vou passar para uma vasilha. Agora eu vou colocar aqui nessa vasilha. Estourou todas. Agora vamos fazer o caramelo para a gente jogar aqui por cima. Agora eu vou colocar 100 gramas de açúcar. E 8 colheres de água. Dá uma mexidinha aqui. Não precisa ficar mexendo. Agora vamos esperar aqui uns 10 minutinhos. Eu vou... Eu vou colocar uma colherzinha de vinagre para não ficar açucarado. Estou usando o vinagre de álcool, mas a gente pode usar o vinagre da preferência de vocês. Começou a ferver. Vamos deixar ferver aqui por 10 minutinhos. Depois a gente volta olhando se ficou bom. O ponto é esse. Eu vou desligar. Não pode ficar também muito duro. Para vocês terem uma noção, vocês colocam um pouco assim no prato. Só pinga mesmo. Deixa ele esfriar e quando esfria ele fica firme. E aí ele demora para descer. Ele fica tipo um melzinho. Já está bom aqui. Pronto. O ponto é esse. Ele não desce mais. Então aqui já está ótimo. Porque quando ele for esfriando, ele fica firme. Pronto gente. Agora eu vou colocar o caramelo aqui por cima. Pronto. Fica gostoso esse caramelo na pipoca. Vou colocar leite em pó em cima. Vocês podem usar da marca que vocês gostar. Ó. Fica uma delícia. Agora eu vou virar esse. E vocês também colocam a quantidade que vocês quiserem. Dê uma viradinha de baixo subir. Deixo de cima descer. Para pegar o saborzinho nos quitam em baixo. É muito gostoso esse lanchinho. Com a pipoca muito gostosa. Pronto. Bota mais um pouquinho aqui por cima. Mas é como eu falei. A quantidade vocês colocam a gosto. Pronto gente. Então eu coloquei leite em pó. Fica muito gostoso. Está aqui uma pipoca muito gostosa. Para um lanche. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem. Deixem aquele like. Se inscrevam. E ativem o sininho. Para receber todos os vídeos que eu postar. Tá gente. Um beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Se assim nosso bom Deus nos permitir. E agora eu vou provar dessa delícia. Muito bom, gente. Muito gostoso.